Eu vou invadir sua mente, que nessa altura está confusa, fraca e inconsciente Eu mando sela, baseada na realidade do nosso sistema carcerário, podre e digno de pena Esse é o fato ocorrido, esclarecido, é flagrante, considerada a culpada No ato da da sentença, seu desengano, seis anos por trapo de entorpecentes Não teme pela sua vida, não tem família ou parentes Independente na idade Pelas ideias e vida Um sonho de liberdade Uma identidade fudisa Que marincana de cara Na cela com o rei se dente A desvantagem ela sente na pele O fato é recente Uma aliada inteirada O início foi sua sorte Hoje na ilha de cobra Vivi, convivi com a morte Mais uma realidade Que na real só revela Mais uma história sem glória e sem paz Irmã de Céu Esse é o preço que eu pago Por um passado mal vivido Cheio de armas e drogas Mortes e amores confundidos Eu sei que nada valeu E nesses anos de engano Eu só dei desgosto aos meus pais Decepção aos meus manos Me digo pai que é feliz Quando tem a infelicidade De ver a filha meu sendo um alger Mada por polícia Jogada na cela do medo Da impunidade da penitenciária Talvez de lá não saia Nunca mais paz Diante da desvantagem Vejo no espelho o desgosto As marcas da pilantragem É inevitável esquecer É o que se lembra Pra sempre uma tatuagem Marcada na base De ferro quente Estou cara a cara Com cobra criada E pra não ser devorada Alma de bicho solta A treta vai ser pesada Eu já nem sei mais como lidar Com esta situação Acondicional por um filme Minha mente está Alma mulher dependente Do crime já experiente A quem devo fé e gratidão Por tantas e tantas vezes Na prisão Por consideração Por mim fez tão pouco Por ela Minha aliada Minha irmã de cela 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 Assina o seu passaporte pra uma viagem sem volta Embarca sentido a morte, é a pedra que te corrói É o pó que te faz perder a noção, seu sono é profundo Aqui fora só vai despertar na prisão No banho de sol, acerto de conta de mina drogada Que sente na pele a rotina, fico de lado O pátio lotado, o extremo a loucura e o vazio da calma Na minha mente, meus nervos que estão gravemente abalados O clima é pesado, eu já tô ciente, o meu sofrimento é interno E desse inferno eu sou sobrevivente Na realidade, após muitos anos de dor e agonia Não vou negar, meu, que um dia na cela o clima já foi diferente Foi uma mulher dependente, do crime já experiente A quem devo fé e gratidão, por tantas e tantas vezes na prisão Por consideração por mim, fez tão pouco por ela Minha aliada, minha irmã cela 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 A CIDADE NO BRASIL